Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que veio na minha Glambox do mês de abril. Se vocês gostam de ver vídeo de Glambox, não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma novidade, compartilhar o vídeo com uma amiga, isso ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento aqui do nosso cantinho. E agora sim, bora lá ver o que veio na minha Glambox. Então a Glambox, ela veio nessa sacola, tá? Ela não é muito forte, muito reforçada, mas é uma sacola bonitinha, dá pra levar na praia, coisa assim. Mas esse mês veio na sacola. E como sempre, eu vou deixar o link da Glambox aqui embaixo, se vocês quiserem assinar com o meu link, vocês têm desconto na primeira parcela e brinde na primeira caixinha, tá? E eu vou deixando pra vocês o valor aqui, e também no final eu vou deixar o valor total da Glambox e o valor que eu pago. Então vamos começar. Então o primeiro produtinho que veio foi esse Livin Reparador de Danos, de uso diário, sem petrolato, corantes, parabenos e sal, tem 120ml, não testado em animais, sem glúten e produto vegano. É da Naturidrop. Sim. Bem cheiroso, gostei do cheiro. Vamos testar e eu conto pra vocês, vocês sabem que eu tô no meu projeto Rapunzel, então tudo que é pra cuidar dos capilares eu fico muito feliz de receber. Veio também da Luxi Glow, esse gel esfoliante facial, purifica e suaviza com carvão ativado e vitamina E, 60 gramas, para todos os tipos de pele. Eu já recebi dessa marca, eu acho que é uma máscara facial pra calmar, eu ainda não testei, mas vamos testar, e aí já testo o esfoliante também. Tem um cheirinho bem suave, mas é gostosinho. Veio esse My Minerals Formula, da My Minerals Formula, esse primer gel, fixador de maquiagens com bioativos de algas, marinhas e pepino. preparo a pele para maquiagens com 30 gramas, ele é assim, não testado em animais e vegano. Quase não tem cheiro, pelo menos assim, na embalagem, vamos testar e eu conto pra vocês. Lembrando, já deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver por aqui de testes, resenha e tudo mais, que eu trago mais rápido pra vocês, tá bom? Veio também da Trude, essa água micelar, 200 ml, não diz mais nada, só uma água micelar. E por último, veio da The Body Shop, essa loção de esodorante hidratante corporal de moringa, pra pele normal a seca, 24 horas de hidratação, com óleo de moringa, da comunidade de Ruanda. É um produto vegano, de 170 ml, é assim. É um cheirinho gostosinho, mais suave. Ela é assim. Então, esse foi o total de produtinhos, dos produtos que eu recebi. Lembrando que eu pago R$ 89,90 com o frete na minha Glambox. Então, me conta aí se vocês acharam que valeu a pena essa Glambox desse mês. Conta também o que vocês querem ver primeiro aqui, resenha e tudo mais, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o joinha de vocês, de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Compartilhe o vídeo com uma amiga, isso ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento aqui do nosso cantinho. Um super beijo. Até a próxima. Tchau.